As vezes O vagabundo que era só na sua cama Agora vai viver pra vagabundinhar Ficar torcendo pra uma boca cancelar E ter pressa na agenda pra eu te pegar Você não merece eu Você não merece eu Você não merece eu Você não merece eu Enquanto você tá solta Provável nem cê menua Abaixando o banco, desabotuando Diz enquanto sem futuro Com a sua rua escura Você não merece eu Merece o malandro que eu vou virar Cê gosta dos que mente, dos que engana Dos que trazem, depois só me entalta O vagabundo que era só na sua cama Agora vai viver pra vagabundinhar Ficar torcendo pra uma boca cancelar E tem pressa na agenda pra eu te pegar Cê não merece eu Cê não merece eu Cê não merece eu Cê não merece eu Quem me importa Quem gostou faz barulho Aê Isso aí, Rodolfo, galera Filipe para hoje Deus abençoe, meu irmão E aí Obrigado.